A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia! A CIDADE NO BRASIL Em frente! A CIDADE NO BRASIL 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 Para você Não vou arredar o pé, Bakraut O rei está com o rabo entre as pernas graças a mim e aos meus homens E você foi paga por isso E o preço não vai mudar porque você sentiu o cheiro do nosso estoque de prataria Você se esquece que sou uma mercenária Eu peço o que quero e pego o que me deve Se eu quisesse te ouvir postejando Arrancaria sua língua e enfiaria no seu corpo Agora se manda Que feio um filho de Ragnar Lothbrok ter que pechinchar Mas não se preocupe, Uba Eu tenho os guerreiros de que precisa Se ela é um deles, minhas preocupações acabaram Eivor, marca de lobo Você chegou na melhor hora possível O Uba e o Ivar aqui estão caçando um rei E pretendemos coroar outro depois que pegarmos ele Nosso estimado Ten Chewov Não pedi para ter esse papel Mas é o que Mércia precisa hoje Um homem justo para governar sacções e daneses E se acha mesmo capaz de ser rei? Espero ser um dia Ao menos, por enquanto, esse é o nosso acordo O rei recusou nossas ofertas de paz E coroando Chewov Pela manhã este condado será nosso E Mércia logo depois Sim Afastando Reforço isso mais que tudo Burgred não deve ser ferido Minha legitimidade como um rei depende deste simples fato Você tira toda a graça da guerra, sacção Nem toda vitória Precisa ser marcada por um rei assassinado Ah, mas é muito melhor O que ele pede é justo, Ivar E vamos honrar isso Chewov traiu o rei dele hoje Talvez amanhã ele nos traia também Por que confiar nele? Como eu poderia responder isso Com alguma esperança de que vai acreditar em mim? Só quero o melhor Para o povo da Mércia E quero o que é melhor para o meu filho Na Mércia de Burgred Em que daneses e sacções se matam Todos os dias Isso não é possível Este é um bom plano, irmão Estou pronta para a luta que virá De acordo Mas lembre-se disso O que você tem a ganhar aqui Nós também temos Uma aliança entre meu clã E a coroa da Mércia Garanta o lugar deste homem no trono dele E você a terá Eu prometo Os bravos filhos de Ragnar Rugem ao som do bater das lanças E do trovejar dos escudos Então que cai a chuva de flechas A batalha começa Ah Você nunca disse que essa era poetisa Preciso, mijar Temos um acampamento logo ao norte de Temmort Você vem conosco? Mostre o caminho Aproveite a paisagem de Repton se quiser Estaremos nas docas aguardando você para partir Fico feliz que você e Sermão vier Ao menos vocês trazem um pouco de serenidade Tente relaxar, Cheywolf Todos temos a ganhar E você ainda será lembrado por isso Por anos e anos Pelas piores razões possíveis Receio eu Uma cidade animada E muito para se ver Alguns de nós vão ficar para trás Entendi bem Metade do exército já está em Temmort E agora nós temos reforços do sul Sobrou para a gente tomar conta deste look Preciso dos seus olhos, amiga Navegue ao sudeste Leve os homens aos portões de Temmort Vamos inundar as planícies E que Burgrid chore quando vir o que o futuro reserva para este reino Eivor Já afiou seu machado? Vamos ao bater das lanças E para o trovejar dos escudos, sim É bom ter sua companhia Lutar ao lado de lendas como vocês é uma honra Eu ouvi histórias das suas conquistas Agora posso fazer parte Vamos tecer nossas sagas juntos Um fio após o outro Venha, menino Da sua delicadeza vamos forjar um homem Moldado na bigorna Não é preciso que alguém lute para ser Anda Anda Acalme-se, Ivan A luta não é aqui É A luta não está em lugar algum nesse menino Um menino que por acaso é filho de Cheyulf Por que não está nos aposentos dele? O futuro rei quer um herdeiro versado em batalhas É hora de lhe provar que é capaz, não acha? Não vai herdar nada se morrer, Eivor Ele sabe usar uma espada? Eu treinei um pouco Eu só... Não quero matar ninguém Esses homens são meus amigos Meus compatriotas Relaxe, Rezin Não vou mais chamar você de amigo Pode agradecer ao seu pai por isso Eivor Ele vem com a gente E se alguma coisa acontecer com o garotinho Eu aguento a punição que nosso futuro rei infligir Ele vai querer arrancar sua cabeça Ha 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 Ouviu isso, menino? Se você morrer, vou ter que matar seu pai Volte, Eivor Temos um longo caminho até Tamworth Você terá que aguentar, Beiror Ele sempre inventa algum jeito de fazer graça Vou me lembrar disso E abra bem os olhos Sentiu isso, Cheilberta? O vetor da inveja Da nossa amizade profunda, Eivor O que o filho de Cheywoof veio fazer em Repton? É o jeito de Cheywoof Preciso tomar cuidado agora Olha esses ratos pagãos Criaturas vorazes e indecentes Pisando em local sagrado Cuidado, Milord Esses ratos estão em maior número Estou vendo, imbecil O que vamos fazer com eles? Aconselho fortemente a ouvir o que eles querem Não vamos sobreviver a uma luta É você, Lelfrid? Como se recuperou depressa? Começa a me perguntar se é um homem Ou um deus embaixo de toda essa armadura Um homem de deus está diante de você, Eivor Orgulhoso e firme Aquele é o tento de guerra do Burbred Matou uma dúzia dos nossos em uma emboscada no rio Trent Foi parado pelo machado do Ivar Que péssima descrição de um arremesso perfeito de 30 metros Chega de barulho, pagãos Digam o que querem Viemos pegar sua coroa, Milord Com ou sem sua cabeça nela Admiro a sua ambição, herege Mas o que você pede é impossível Nenhum Danesdia mais ocupou Nem ocupará o sagrado trono da Mércia Os filhos de Ragnar são a menor das suas preocupações, Burbred O clã do Corvo está a postos na sua fronteira sul E quem seria você? Eivor do clã do Corvo, na companhia do Yal Sigurd Somos amigos destes homens e seus inimigos Bom, você escolheu mal os seus inimigos Mas é o que se espera de uma Danesa ordinária Meu rei, eu poderia sugerir uma abordagem mais comedida Este falatório me cansa Vocês pisaram nas nossas terras Derrubaram nossos monumentos Demos pratas a vocês Comida para sua gente E agora, apesar de tudo isso Vocês continuam se apoderando do meu reino Já chega Nós morreremos defendendo o que é nosso Custe o que custar Se quer minha coroa Uba, filho de Ragnar Você terá de pegar ela das mãos frias do meu cadáver Para as muralhas De volta ao acampamento Reúna os homens Tomaremos Tenworth esta noite Diga ao capitão que estamos prontos para marchar Ai, Variel, vamos reunir os homens Você sabe como operar um Arias? Eu já vi como são usados Quero você no comando do nosso Você é forte e ágil Estarei lá Eu também Eu também Eu também Eu também Que tal uma partida de dados? Quem é você? Estou com os filhos de Ragnar É hora de mobilizar o Ariete Burgride queria uma luta Agora vamos dar uma a ele Tudo pronto para marchar? Vamos Chegou a hora de capturar um reino O que nós vamos fazer com ele? Jailbert Tem algo errado? Eu conheço eles, Eva Dividimos uma ceia Nem duas semanas atrás Lelfrid me ensinou a empunhar uma espada grande Ele é um amigo Amizades acabam Muitas vezes pela ponta da lança Não é tão simples assim Ainda mais com Lelfrid Ele só está seguindo ordens Quando a marcha começar Procure uma barraca vazia para ficar Não pense que sou covarde Não tenho medo da guerra Só não quero matar meus amigos Não existe outro jeito Lute ou esconda-se Você decide E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.